Amor, foi minha, paixão que foi Por que você tá com esse amor todo? Se foi ontem que a gente se conheceu Nos tempos e hoje, só outro Pra cair na sua lábia, pra acreditar em você E se me chamar de amor Eu chamo logo, é divina É tudo mentira, ai 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 É um joguinho só pra ver quem lude mais Se me chamar de amor, eu vou te amar Eu chamo logo, é divina É tudo mentira, ai 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 É um joguinho só pra ver quem lude mais